Olha o boi brabo, galera. Olha o boi brabo, cuidado. Cuidado. Não tem nada, eu vou pegar lá agora. Se eu arrombolir com ele ali, eu vou pegar. Eita. Foi brabo na feira e o dia chovendo. Só chovendo, agora mesmo tá garoa, né? Até porque parece no celular não pega não. O boi brabo tá com lá, olha ele lá. Aquele preto lá. Vamos ver quando eles acabam... Vamos tentar pegar ele ali, vamos ver o que é que dá. Bora por aqui. Olha lá, olha ele. Olha ele lá, galera. Esse preto lá das pontas viradas pra trás. Vai pegar o povo lá, olha ele lá. Olha ele lá aqui, vou mostrar pra vocês. Olha ele lá aqui, olha. Esse do meio das pontas viradas pra trás aí, olha. Foi brabo, viu? Agora é brabo. Olha os cabos lá em cima da seca com medo dele, olha. 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 Tá amarelo. É, já tem que tomar o peço. Tem que tomar o peço? Tem que tomar o peço? Tem que tomar o peço? Vai ser legal a nova, vai ser verdade. Tá amarelo. Tá amarelo. sai daí Betão sai daí Betão você está agarrado com a vaca e o boi aqui o boi mesmo aqui cadê? deixa eu mostrar não dá para ver não, olha lá olha 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 os vaquete saindo para pegar um boi lá fora os vaquete fica aqui a cavalo olha eu não aguento eu não aguento Vai pegar as calabas. Cadê os vaqueros pra pegar o boi? A gente tá aqui na seca, senão eu caio. Aqui eu fico de camarota, só assistindo. Acho boa a alegria dos cabos, a canaia. Olha, olha. Isso era um gato pra misturar no meio dele. Olha o bicho lá, olha ele lá, olha ele lá. Olha ele lá, olha ele lá. O bicho é virado, né? Agora ele pega mesmo. Pega mesmo os cabos. Vão os cabos querem aí, é um coelho. Acho que eu vou botar a gelela pra acolá. Vou encurralar ele lá, para você pega. Lá vem, lá vem, olha! Tá vendo? Ih! Olha! Uhul! Hahaha! Eita resenha! Cadê o Vacker pra pegar ele de mão? Sai daí, velho! Eita pedada! Ixi! Sai daí, danado! Sai daí, danado! Acabou tá dando ele de presente pra quem pegar ele de mão. Parecendo bastião, que eu não tô doido não. Rapaz! Eita! Ixi! Pedada da água! Ó, o boi quer pegar até os outros boi. Ó, os caras estão todos espalhados. Cadê o raqueiro ali? Tem que chamar o raqueiro ali, ó. Cinquenta real pra ele trabalhar aqui dentro. Tô brincando, não sei quanto é não. Mas tem que ser um valor desse mesmo. Vamos pegar um boi bravo desse. Pode ser menos não. Ah! 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 todinha bagunça feira todinha um boi doido desse aí vou ver aqui pausar um pouquinho aqui não vai ficar cumprido mais vamos ficar mexer com ele no raio aí um filme oi 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 isso e oi 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 aイ vai ag ichar uma pedrada dessa na testa dele não Olha o monte de cavalo aqui devagarinho, tem um patancheiro? Olha! Eita! Cadê a massa aí? O que é esse boi, hein? O que é esse boi? Ixi, agora aí é brabo. Aí isso aí é criado dentro do mato, nunca viu gente não. Vem mais de longe. E aí 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 E aí